Bom, isso aqui é o voyaginho, tá? Levou uma pequena pancada aqui do lado E aqui é o seguinte Recentemente, bom, recentemente não, tem um ano aproximadamente, eu creio Teve um problema de entrada de ar na tubagem desse carro aqui Tá, beleza Aí o dono levou pra fazer a troca da junta Tá? A tubagem de admissão E resolveu Porém, a tubagem tá até aqui, ainda vai ser limpa, tá? Junta Tinha sido realmente trocada Só que a tubagem tava empenada Então o que acontece? Não sei se vocês percebem aí Parte verde, verde Aqui Entre o terceiro e quarto cilindro Justamente, tava dando uma entrada de ar violenta Dá pra perceber aqui uma fissura, aqui tá de longe Aqui tinha entrada de ar, tá? Então, bem nessa fissura aqui da entrada de ar Tinha uma certa entrada de ar Bem pouquinho, no quarto cilindro completo E no terceiro cilindro É fácil, não é o flash da câmera não Vou até pegar de assim pra vocês verem Aqui tá tudo verdinho Verdinho Aí o verdinho vem até aqui no segundo cilindro No terceiro cilindro fica cinza A junta Aí tem um pedacinho verdinho Cinza Tá? E um pedacinho verdinho aqui Tudo cinza Esse carro tava trabalhando com entrada de ar bem pequena Chacoalhava até o certificado do motor Tá? E tudo devido a um serviço que não foi bem executado Aqui pra vocês terem uma ideia São já 14h32 Tá? A gente começou a tirar essa tubagem Às sete e meia da manhã A gente vai falar Você tá louco, Silvio? São seis parafusos Tá lá, são seis parafusos Pra tirar seis parafusos Que o nosso amiguinho ainda também já ajudou muito, né? O cara que tirou esses parafusos Ele fez o seguinte Parafuso facinho Tá, beleza Saiu de boa Saiu de boa Saiu de boa Saiu de boa Os facinhos Fica Em lugar fácil, né? Os dois grandes Olha que situação que ficou aqui Pra tirar Foi na porrada Martelada É... Talhadeira Reza brava Entendeu? Vocês pensaram Bom Por que que aconteceu isso? A pessoa Não deve saber Que existe Parafuso novo Tá? Tudo aqui, ó Depois que a gente Retificar a tubagem Trocar a junta A gente vai voltar com parafusos E arruelas lisas Novas Originais Volkswagen Vai fazer uma troca de junta De tubagem Não usa Não usa parafuso Velho, gente Parafuso desse aqui Por exemplo Ele... Ele... Expana a boca Não adianta É uma Allen 6 A parte do parafuso Simplesmente Acaba Tá? Então vamos lá Agora eu vou fazer o resto da montagem Aqui do carburador do Herman Carburador do Celso Aquele carburador lá do Voyage Falou, gente Vamos lá, negado É o seguinte Continuando A saga do Voyage Tá? Deu um trabalho violento Para tirar os parafusos E... Dá para perceber aqui O animal que mexeu Colou Estava empenado Dando entrada de ar Ele colou tudo Colou junta Colou tudo Virou um regaço Lá no motor até não tem tanta cola Mas aqui eu vou te contar Ainda bem que eu vou retificar A plana dela Porque Raspamos Fizemos Acontecemos Cinco, dez minutos Para raspar um pouco de junta Para ficar mais fácil Para mim trabalhar na retífica Pedaço de cola branca Para tudo quanto é lado Está um regaço Tá? O Luciano não vai gostar muito não Porque Esse carro ele vai chegar Aqui eu estou tentando falar com ele Via celular Não consigo Tá? E ele vai chegar Finalzinho de tarde Falando assim Tá pronto Vou virar falar Infelizmente não Tá? Então está aqui Tubagem totalmente entupida Agora a gente vai retificar a plana Vai para o banho Químico Tá? Sem condições Só amanhã esse carro Falou? Bom Continuando o vídeo aqui Da Tubagem Né? Aqui a gente ainda tem Entrada de ar Grande Está faltando bastante material Aqui da Tubagem Tá? Que é justamente No quarto cilindro Onde tem a saída Do servo freio As mangueiras de água Bem nesse ponto aqui Dava uma entrada De ar violenta Vocês podem ver aqui Aqui a gente Alcançou a retífica Aqui em cima E aqui nada Tá? A gente já planeou Toda a base E está faltando um pedaço Ainda para ser planeado Vamos lá Vamos lá Terminar Bom Vamos lá Aqui só para mostrar para vocês Agora está tudo planeadinho Certinho Aqui a gente tem Resíduo de cola Pra caramba Por dentro Por fora Por fora Tá? O cara não trocou a junta Ele meteu cola A junta aliás Trocar Trocou Mas ele achou Que a junta Era Sei lá Alguma coisa Para ser colada Né? Então tem Partes grossas De cola Aqui que a gente vai arrancar Tá? Agora vai para o banho químico E só amanhã Essa aqui volta para cá Falou Bom Essa aqui é a tubagem Do Voyage Luciano Tá? A gente tirou lá Que estava tudo lascado Essa aqui é Mancha Não sai mais Está retificada Foi feito retífica de planha Tudo certinho Limpa Passado em descarbonizante Tá? E agora a gente vai efetuar A pintura Para amanhã poder Estar fazendo a montagem E amanhã eu já filmo Ela pintada para vocês Tá bom? Aqui por enquanto Só está limpa Poderia ir para o Para o carro Tranquilamente Mas só que Já que está aqui na minha mão Vamos caprichar um pouquinho Né? O que que custa Bater uma tintinha na bicha? Falou Bom dia negada Bom Sabadão Oito da manhã Tobajinha do Voyage Banho químico nela Depois um servicinho De pintura em cima Custa nada É porque o carrinho está velhinho Que o serviço não é um serviço É assim extenso Que a gente não pode fazer isso Já aqui Não ia dar para montar mesmo ontem Né? A gente já dá aquele banho reservado Deixa bonitinho Depois faz uma pintura cromo bonitinha aqui Coisinha legal Para ficar bonitinho Vai dar destaque lá no carro E pior ainda Aí tem umas capas de tubagem Que vão tampar a tubagem De qualquer forma Mas não interessa Se o serviço vai estar tampado Se ninguém vai estar vendo O que interessa é que foi feito Não é verdade? Então tá Viontinha de tubagem de admissão No caso tubagem Coletor de admissão A gente tem a mania de falar tubagem Mas o nome correto Seria coletor de admissão Tá? Mas A gente é paulista Meio minerado Então Tubagem tá bom demais Daqui a pouquinho A gente vai colocar no Voyage Tá bom? Falou Bom Aqui é o Voyaginho Tá? O Wesley tá terminando De lixar os excessos de cola Tá? Junta Esse tipo de coisa Para a gente aplicar A junta nova E aplicar o coletor de admissão De volta aqui no Voyage Tá bom? Isso aí, Tonela Um abraço Olha lá O Wesley é fã do Tonela pra caramba, velho Toda hora ele chama o Tonela Mas é bom, né? Ele chama o Tonela Pra vir pra Rio Preto aqui Trabalhar um dia com nós Olha lá Passear, né? É O Tonela já trabalha todo dia, rapaz É Aqui É que ele só mexe com o Fusca É nada É um cara que mexe Até com um astronave Se parar um marciano aí Vai falar Quem que é o Marcelo Tonela? Olha só Brincadeira Ele sabe que eu tô brincando Deixa eu aproveitar aqui Dar a dica pra vocês Pera aí, negão Deixa eu só Mostrar um negócio Esse furo aqui Esse aqui é um cabeçote antigo Tá? Motor AP antigo No... A junta aqui Ela vai passar por cima E vai embora Tá? Aqui no 1.6, 1.8, 2.0 Moderno Justamente aqui É a passagem de água E nesse caso não tem Passagem de água Aqui são duas mangueiras embaixo Da tubagem Tá? Fica ligado na tubagem Então uma mangueira entra E uma mangueira sai Os engueiros da Volca Depois desse modelo de cabeçote Aproveitaram Essa parte aqui Fizeram um furo de fora a fora Na onde que... Na própria tubagem Só entra uma mangueira E sai pra cá Pro cabeçote Né? Aqui do jeito que é hoje não Aqui do jeito que é hoje Vem uma mangueira por baixo Entra água na tubagem E volta atrás do cabeçote Tá? Nos modernos Vem uma mangueira Só entra e sai Por esse Orifício Que se cria Aqui Tá? Então a diferença do cabeçote Do AP antigo Do AP moderno É justamente essa No AP antigo Entra e sai Duas mangueiras da tubagem No AP moderno Tem um furo bem aqui A tubagem tem Uma parte a mais aqui Entra uma mangueira só E sai por aqui Pro cabeçote Dando mais eficiência E o resfriamento Muito melhor No entanto Os passates antigos É... Apesar disso aqui São boiagem, né? Passate antigo Ele tinha a fama de Ficar com a temperatura Lá no vermelho Lá no vermelho Por quê? Por causa desse sistema aqui Os AP modernos Eles tem o furo É... Aí no cabeçote E com isso Conseguiu fazer cair Essa temperatura Em compensação Aumentou a eficiência Tá? É uma dica Talvez não seja Tão importante Mas já está a mão Né? Então já vamos dar a dica Para vocês Agora a gente vai aplicar Aqui a junta Nada de cola, tá? Vai passar só um pouquinho De graxa Para fixar a junta No lugar E não ter tanto perigo Dela rasgar Ou alguma coisa Tá bom? Falou Bom Aproveitando Que tem o passatinho Aqui com o motor AP moderno Para mostrar para vocês A diferença de tubagem Tá? Essa tubagem moderna aqui Ela só tem uma mangueira De alimentação de água Que entra nela A segunda No caso Está isolada Mas isso é de fábrica Tá? Então entra só uma mangueira Essa mangueira Circula dentro da tubagem A água E depois a tubagem Sai para cima E entra no cabeçote Transferindo a água Para o lado de cá Indo para o radiador Indo para a bomba De água Tá? E dali Vai fazer o encanamento Vai fazer tudo Uma circulação Esse aqui é o sistema moderno De coletor de admissão Do motor AP Daqui a pouquinho Eu vou filmar para vocês O sistema antigo Tá? Esse aqui Passa água Na própria tubagem Aqui ó Entra só por um lado E sai por aqui Sistema antigo Entra por um lado E sai pelo outro Tá? Falou? Bom gente Aqui ainda o vídeo Do voyagim Da tubagem Né? Vamos lá Aqui é só um registro Uma dica para vocês Para os novos As voelas novas Tudo certinho Volkswagen Tá gente? Mas olha como Que tá caindo O nível de qualidade E por que Que dá errado Muito serviço Às vezes Que o mecânico É meio esquecidinho É meio relaxadinho Vamos lá Aqui Eu sempre faço A medição Dos parafusos Antes Pra ver se tá tudo Certinho Belezinha Antes de colocar no lugar Ver se tá tudo livre Tá? Então Tá legal Tá legal Não tá legal Não tá legal Tá legal E tá legal Por que que esses dois Do meio Não tão legais? Simples A arruela nova Que veio Ela é Um milímetro Maior em diâmetro Então o que que acontece Na hora que eu coloco Um parafuso Ele tem que entrar E eu tenho que Rosquear ele na mão Ou com uma chave Aqui né No caso Sem fazer força Nesse caso Desse parafuso E desse parafuso aqui A arruela Ela vem um milímetro maior Então a arruela Encosta E não deixa o parafuso Ir pra frente Ah mas a maioria Dos mecânicos Não vai se Preocupar com isso Ela vai pegar a chave Vai meter o pau Aqui E vai apertar Até a arruela entrar Só que o que que acontece A arruela vai entrar Forçado Tá? Simplesmente A arruela vai chegar E vai forçar Comendo toda a tubagem Do carro Tá bom? Aí o que que a gente faz Aqui no caso A arruela Correta E a arruela Errada Vamos mostrar pra vocês A diferença Tá aqui A arruela errada A arruela correta Nossa Pus uma em cima da outra Tá igual Não Não tá igual É um milímetro De diferença Um milímetro Nem Mais nem menos A arruela correta Dá quinze milímetros De diâmetro E a errada Dá dezesseis Tá? Agora vamos colocar A arruela correta Aqui no parafuso E colocar No lugar Pra ver Se vai acontecer Olha lá A arruela encostou Até o fim Eu tenho o parafuso Virando livre Vamos ver do outro lado Olha aqui do outro lado Do outro lado Não chegou até o fim Tá? E eu não tenho O parafuso Girando livre Ó Cheguei até o fim Meu parafuso duro Vamos pegar a arruela certa Coloquei a arruela certa Agora eu tenho o parafuso Encostado Com a arruela Girando até o fim Tá? Pra se dizer Que essa tubagem aqui Praticamente não tinha nem arruela Tinha uma arruela Ou outra Normalmente o cara Perdeu as arruelas originais E ficou essa palhaçada Bom A gente vai colocar a tubagem Daqui a pouco a gente filma o carro Falou Bom Vamos lá A dica aí A dica de ouro Mecânico não ensina isso aqui não Graxinha Na tubagem Junta Comecinho do parafuso Pré-rosqueado Na junta Graxinha Aqui embaixo No cabeçote Graxa Não é cola não Viu Daqui a pouco a gente volta Falou Bom negada Resultado final Tá? Moiajinha Tubagem instalada Tá? Tubagem do motor a pé antigo Com dupla passagem de água Tá? Aqui vem dois canos de água Aqui vem o cano da Do servo freio Canos de água Tubagem moderna Só tem Esse cano de baixo E é menor inclusive Porque a água passa aqui dentro Que nem eu mostrei pra vocês Tá bom? Então tá aqui Tubagem tá instalada No carro do Luciano Agora só falta Por as capas da tubagem Né? Até uma ajuda de ação Por capa Com uma tubagem Tão linda Que ficou aqui Mas vamos por a capa Com o defletor, né? O defletorzinho Vai ser limpo E vai ser colocado E depois a gente mostra Com o defletor As mangueiras ligadas Carburador no lugar E funcionando Mas a princípio Uma simples troca de junta De um coletor desse aqui Me dá uma mão de obra Maior do que se eu tivesse Que desmontar um cabeçote Por quê? Por causa dos parafusos Que ficam aqui Bem aqui embaixo Escondido Tá? O parafuso aqui Que ele passa Relando na Tubagem de escapamento E um outro parafuso aqui Que também passa Relando a tubagem de escapamento Esses dois parafusos aqui Que são os grandes Simplesmente O animal que mexeu aqui Espanou tudo A boca dele Né? E a gente teve que tirar Na base da porrada Infelizmente Bom, é isso aí Hoje já é sábado A gente já está Próximo a meio dia Segunda-feira A gente vai Funcionar o carro Para vocês verem Mas por enquanto Fica a dica Presta atenção Quem que mexe no teu carro E o que que faz Para não acontecer Esse tipo de coisa aqui Tá bom? Falou? Bom Vamos lá Terminado de colocar Tubagem, defletor Tá? Tudo colocadinho Porquinha nova Ruelinha de pressão nova Liso A gente deu uma Tintinha no defletor Que estava muito feio Né? E a gente tem o visual geral Agora da tubagem Com defletor montado Tudo ligado Tudo certinho Colocado água Tudo belezinha E... Bom Já estou aqui São meio dia Vamos só colocar o carburador E funcionar para ver Cinco minutinhos a mais Cinco minutinhos a menos Não vai matar ninguém Né? Falou? Bom Aqui é o seguinte Tudo montado Carburadorzinho no jeito Tubagem Tudo certinho Agora a gente vai Dar partida no bicho Né? Não dá partida Espera aí A gente vai dar partida no bicho aqui E vai ver como é que ficou Já já volto Falou Bom gente Isso aqui O boiadinho do Luciano Tá? Já trocada a junta da tubagem Tudo montado Coração Meio dia e quinze Está lá longe Não dá para ver Meio dia e quinze Tá? Agora a gente vai esperar Aguardar Pegar a ventoinha Já ajustar para segunda-feira Já ficar liberado A partir das Sete e trinta da manhã Para ele pegar Vai vir só final de tarde-segunda Né? Mas pelo menos a nossa parte Já vai estar pronta Bonitinho Uma coisa que eu mais detesto É deixar carro De um dia para o outro Aqui No entanto Sobrou só o boiadinho É minha maquininha Vou falar da minha maquininha Um pouquinho Aqui Motorzinho de dentista Uma hora eu vou fazer para vocês Tá bom? Está aqui paradinho Faz uns dois, três meses Já Uma hora a gente brinca com ele E vamos aguardar aqui Tudo montado Tudo certinho Aguardar, esquentar Ajustar Mais um serviço executado Mais uma dica Silvio Carburadores Para você Tá? Troca do A junta do coletor De admissão Do motor AP Modelo antigo Até 1984 Falou? Deixa eu aproveitar E já registrar Um outro detalhe Tá? Quando se pinta Tubagem Se pinta depletor Na hora que o motor Começa a aquecer Ele ainda não está quente Mas já está morno E começa a soltar Fumaça Essa fumaça É da própria tinta Que está fixando Tá? Essa tinta Que eu uso aqui É uma tinta metálica E ela tem Ela tem tipo Uns polímeros Um negócio doido Nela Que eu não sei nem Te falar o que é Uns componentes Que na hora que você aquece Aí que ela puxa o brilho Tá bom? Então se Você por acaso Pintar alguma peça Do motor Que vai aquecer Esquenta a cabeça Com fumaça não Tá bom? Falou? Bom gente Isso aqui é o voyaginho Do Luciano Ele melhor que ninguém Sabe o tanto Que isso aqui Estava chacoalhando Chacoalhava até O certificado do carro Tá? Vai até assombrar Na hora que vier A marcha lenta Que deu o carro Esse carro não tava caindo Terceiro e quarto cilindro Tava péssimo Depois que a gente fez A troca da junta Da tubagem A gente ficou a tubagem Coletor de emissão Né? Zerou Eu pus até uma marcha lenta Proposital aqui Uns 700 650 giros Vocês devem estar escutando aí Bem baixinha Só pra registrar Que o motor Está extremamente parado Parado Perfeito Tá? Tá funcionando o motor Pros bocudo Falar que tá desligado Viu? Tá aqui ó Ligou a ventoinha Inclusive agora Dá nem pra escutar direito O barulho do motor Tá? Falou Eu vou agora regular certinho Pra vocês verem Tá? Tchau, tchau Ó, vamos lá Aqui tá com 150 RPM Tá? Paradinho Bonitinho Certinho Belezinha E aqui vai mais uma diquinha Pra vocês Quando você acelera Você vai olhar O difusor Jogando combustível Lá dentro Tá? Essa pecinha Essa pecinha Que fica aqui ó Debaixo da borboleta Olha lá que legal Essa pecinha aí Chama difusor Secundário Ela que é responsável Por fazer a vaporização Do combustível É isso aí Mais uma dica Silvio Carburadores Pra vocês Troca da junta Do coletor de admissão Do motor AP antigo Tá? E essa aqui Foi bem feita Mas foi sofrida Hein? Uma simples troca De junta De coletor Virou uma novela Falou pra vocês Gente